O fato de que trabalha com uma pequena câmera e que tem movimento sobre a tela. Só testei uma apropriação possível de uma terceira geração de influência no Chavis. Eu queria mostrar só mais um exemplo e não duas pedaços de filme sobre a influência do Chavis e sobre a possibilidade de fazer filme ou vídeo. Quando eu falei da ampliação do cinema pelo Chavis, eu falei que eu não vou falar muito desse assunto porque falharia na fundagem. Mas eu quero mostrar um pedaço de um filme que se chama Dream Displacement, no qual o Chavis colocava o mesmo filme projetado dentro dele a uma segunda de atraso. É um filme que é um diálogo abstrato do sentido da sua vida. Por um tempo, na Itália, em diferentes partes do mundo, na época, ele fez o filme. Ele estudou o diálogo, é o único lugar onde ele está, como nós falamos, porque ele fala do fato que algumas vezes se poderia pensar em termos de sinestesia ou se poderia pensar em termos de relacionamento com a música ou com as sensações. E que talvez quando você está olhando o filme, você talvez poderia reencontrar este momento de ódio, de paixão ou de diferentes afetos que ele estava atravessando neste tempo. Isso vai ser um extracto pequeno de má qualidade, e que vai permitir de entender que o tipo de trabalho que ele vai fazer sobre a questão do quadro, da tela inteira, sobre a sua redução, é um campo que vai permitir a muitas outras pessoas de pensar diferentemente o uso do computador, em relação ao uso da tela que você está usando pela vida. entre textos da tela, feminismo, a grande tela da televisão, de diferentes formatos que você pode trabalhar ou fazer uma coisa como isso. Isso vai ser.